Patinga é mais uma cidade que decretou situação de emergência por causa das chuvas. Segundo a Prefeitura, essa medida torna possível agilizar o atendimento à população atingida e, claro, a chegada de recursos ao município. A reportagem está aqui com a Gisele Ferreira, pode balançar. De acordo com a Defesa Civil de Patinga, este é o período mais chuvoso desde 1992. Entre os dias 1º de dezembro até hoje, o acumulado de chuvas supera os 330 milímetros, quantidade suficiente para provocar alagamentos e queda de encostas. Não houve vítimas fatais até o momento. Mas, por causa das fortes chuvas, o município decretou o estado de emergência. Quando a gente faz esse decreto em decorrência das chuvas, o município tem que preencher vários pré-requisitos e também justificar minuciosamente para o estado do porquê se faz necessário da publicação desse decreto. Então, a partir daí, o estado de Minas Gerais e também a própria União, eles estão aptos a estarem enviando auxílios para o município de Patinga. Tanto com mão de obra, equipamento, equipes técnicas e qualificadas e também com recursos para que a gente possa estar fazendo as obras necessárias para estarmos dando uma sensação de maior segurança e trabalhando, de fato, para a resolutividade dos problemas em decorrência das chuvas aqui no nosso município. De acordo com a Defesa Civil de Patinga, mais de 200 pontos considerados de risco são monitorados diariamente. Até o momento, 64 famílias que vivem nessas regiões foram encaminhadas para o aluguel social. Hoje, a Defesa Civil Municipal e Estadual vistoriou áreas com riscos de desabamento e que já foram interditadas. Em algumas ruas, a Secretaria de Obras providenciou um cordão de asfalto para a contenção da água das chuvas. E a Defesa Civil Estadual está aqui para prestar apoio, facilitar as questões de documentação e logística para poder levantar recursos junto ao governo federal para trazer essa resposta para a comunidade e também, em caso de necessidade, material de ajuda humanitária. A Prefeitura está fazendo esse levantamento a respeito de quantidade que vai precisar, porque eles já tinham uma carga, já foi utilizada, já foi distribuído material para a comunidade e devido ao volume de chuva, como o prefeito falou, desde 92 não tem uma chuva tão grande aqui na cidade, vai ser necessário mais. Então, a Defesa Civil e do Estado, a gente está aqui para poder fazer esse levantamento junto à Prefeitura, quanto vai ser necessário para trazer uma resposta para a comunidade de Ipatinga. Em coletiva, a imprensa, o prefeito de Ipatinga, anunciou cinco obras emergenciais em decorrências das chuvas. Entre elas, a reconstrução da alça de acesso da Avenida Manaim, entre os bairros Iguaçu e Cidade Nobre, e recuperação de asfaltos que cederam. As intervenções estão orçadas em 15 milhões de reais, recursos provenientes de acordos judiciais após o rompimento da barragem de Brumadinho. As obras devem ter início em 15 dias. Obras essas que algumas delas são aguardadas há mais de uma década, como, por exemplo, da Rua Ematita, no bairro Iguaçu, e também até mesmo a própria obra lá do Beco do Golfinho, onde, quando eu ainda era vereador, fiz a denúncia no Ministério Público, e hoje, se Deus quiser, nós temos aqui a satisfação de estar anunciando e vamos entregar essa obra para a cidade de Ipatinga. Elas são obras que são necessárias, se fazem necessárias, justamente por conta das fortes chuvas que estão caindo em Ipatinga neste momento, nesses últimos dias, que vocês estão acompanhando. Segundo os órgãos de controle, desde 1992, nós não temos uma chuva tão intensa aqui no nosso município, e agora nós temos que dar uma resposta rápida para a população, para tranquilizarmos a população, resolvermos os problemas, fazendo essas obras de uma forma eficiente, de uma forma justa e que vai atender, de fato, a população da cidade de Ipatinga. Vida longa à cidade de Ipatinga, nosso abraço a todos os munícipes aí, né?